Programa em alta, oferecimento, Dio Laser, beleza ao seu alcance, Todeskine, inovação, beleza e funcionalidade nos seus ambientes, Apple Bees, o autêntico grill e bar americano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nós começamos muito bem o nosso programa de hoje direto do Teatro Procópio Ferreira, onde aconteceu a festa de confraternização dos lojistas da Todeskine da Grande São Paulo. E é o que você confere a partir de agora. Estamos em mais um grande evento da Todeskine Brasil, hoje especificamente um evento promovido para Todeskine da Grande São Paulo, aqui no Teatro Procópio Ferreira, com a peça Cabaré. Marcos Caetano, grande amigo. Grande amigo. Aliás, parabéns mais magro, hein Marcos? Esse ano, pelo jeito. Foi um ano excelente, foi um ano muito bom. Estamos muito felizes de receber aqui os nossos parceiros, mais de 600 pessoas, arquitetos, profissionais, designers, lojistas, clientes VIPs. Uma grande festa para encerrar o ano. Estou com a Maria, que é a esposa do Marcos, e te dá um beijo. Estou esperando o prazer de conhecê-la hoje. A nossa querida, você é de São José do Rio Preto, né Maria? Sou, São José do Rio Preto. Como é que está a terrinha lá, está bem? Boa, mas muito quente. Muito quente. Muito calor, né? Rio Preto é muito calor. É uma cidade muito elegante, né? Muito elegante. Muito elegante. Eu queria já te dar uma informação super importante. Ontem tivemos no JK Iguatemi o lançamento de Casa Cor 2013 e Todeskine, novamente patrocinadora nacional de Casa Cor em 2013. É uma parceria... A grande patrocinadora de Casa Cor. Um casamento que deu muito certo. Agora vamos falar um pouco dessa festa que conclui, fecha o ano de sucesso, de mais sucesso ainda da Todeskine em 2012. Como é que foi? 2012 para nós foi um ano excelente. Grandes realizações, um ano maravilhoso, um ano de crescimento. E hoje nós estamos aqui recebendo os nossos parceiros, os nossos profissionais, os arquitetos, decoradores, os nossos lojistas, nesse grande espetáculo que é o Cabaré com a Cláudia Raia. Um grande sucesso. Um grande sucesso como Todeskine. Um grande sucesso. Que bom vê-la. Que bom conhecê-la. Dá um beijo aqui. Seja muito feliz. É um prazer imenso. Alex, super feliz de te ver. E eu que fico muito feliz em ter essa parceria maravilhosa. Essa parceria fantástica. Vamos continuar juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Rumo agora ao grande sucesso da Todeskine. 2013. A Lúcia, empresária da Todeskine. Duas belíssimas lojas em São Paulo. Uma na Cantareira e outra no La Center. Parabéns para as suas lojas. São lindíssimas. Estamos aqui com o Nathanael Felipe. Nathanael, arquiteto parceiro. Nesse projeto de muito sucesso que a Todeskine vem realizando com muita propriedade. Principalmente na cidade de São Paulo. Então, nós acabamos de abrir a loja no La Center. Por sinal, uma loja muito bonita. A Cantareira ganhou até o prêmio diamante da Todeskine, né? Nathanael, que é nosso arquiteto, né? Que trabalha junto com a gente. E trabalha forte com a gente lá na Cantareira e no La Center agora. Felipe Nathanael. Isso. Trabalhar com a Todeskine nos dias de hoje, o que é pra você? É muito fácil. Entrega no prazo. Prazo muito curto. O que uma marcenaria normal jamais entregaria. E a Lúcia é diamante. Não são Todeskine diamante. Diamante é pontualidade na entrega e cliente satisfeito. É gostoso ouvir isso de um profissional. Que sabe que o grande problema de tudo é a entrega do material, né? E a Todeskine cumpre fielmente. A coisa mais fácil do mundo é vender, né? Mas é a satisfação do cliente. Porque a Todeskine faz a pesquisa direto com o cliente. Você só é diamante se o cliente falar direto com a fábrica sobre o que ele gostou e sobre a satisfação dele. Então, pra ser diamante, o cliente tem que estar muito contente. Não precisa de mais nada, né? Não, não. Dá um beijo aqui, querida. Obrigada. Prazer em conhecer. Parabéns pela loja. Parabéns pela loja. Parabéns pela loja. Estou reencontrando com o amigo Sérgio de Oliveira. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, é um prazer aqui com vocês. Esta gostosa, clima gostoso aqui no Teatro Brocopio Ferreira. Um projeto da Todeskine. Você vem trabalhando muito com a Todeskine nos últimos tempos? Bastante. Infelizmente, acertei o passo e agora tenho trabalhado quase que com exclusividade de Todeskine. Ou seja, uma revés de extrema competência, muito requisitada em São Paulo. Aliás, agora está construindo, projetando uma novidade para o estado da Amazônia. O que vai surgir lá? O novo hotel? Se Deus quiser. Vamos decorar mais um hotel. Eu vou dizer que passa de cinco estrelas. Vale a pena esperar porque realmente vai ser um trabalho que o Brasil vai se orgulhar de ter. E justamente na Amazônia. Então, melhor ainda porque vai juntar toda aquela coisa do interesse internacional com o trabalho brasileiro de hotelaria que vai ser 100%. Aliás, nós brasileiros merecemos tudo isso, né? Oh, e muito mais. Eu acho que nós trabalhamos para isso. É, querido. Prazer em revê-lo, viu? Um grande abraço. Obrigado. Sucesso. Eu espero voltar mais vezes para nós falarmos sobre esse hotel, que é uma coisa maravilhosa. Em fevereiro temos um encontro para mostrar um projeto seu. Vamos sim, se Deus quiser. Vamos apresentar para o público. Prometido? Prometido. Tá bom então, querido. Pra saber desse sucesso, desse casamento de sucesso, são quantas lojas que você tem? Hoje eu tenho cinco lojas. Cinco lojas? Isso, em São Paulo. Na região do Tatuapé, Jardim Anália Franco, Rebouças, Morumbi e uma loja na cidade de Guarulhos. Gostou então do projeto? Isso mesmo. É muito bom trabalhar com a marca Todeskine, né? Como é que é a resposta, a entrega da fábrica? A entrega é muito rápida, né? Hoje é uma das marcas que mais entrega rápido no Brasil, né? Impressionante. Isso. É a melhor fábrica que tem para se trabalhar hoje. Eu venho trabalhando, conversando no meu programa de televisão com vários arquitetos que vêm testemunhando, principalmente, além da qualidade dos produtos, a agilidade e a pontualidade da entrega. E a prestação de serviço também, né? Hoje nós treinamos os nossos profissionais para entregar a melhor qualidade de serviço. E é por isso que os arquitetos hoje estão adorando, né? E é por isso que a casa está cheia, né? É aqui no teatro, né? Para curtir um pouquinho da peça e ver a belíssima Cláudia Raia. Sim, é isso mesmo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Cada vez mais. Obrigado. Todeskine de São Paulo, maior sucesso, a maior referência nacional. Depois dessa belíssima produção, a convite da Todeskine de São Paulo, fique com o Design Alta. em conhecê-lo. Obrigado.